Experiência de viagem ao estilo de Nazarick Parte 2 O rei dos elfos, Desen Olgan, passou pelo portal do castelo, soltando um suspiro por se sentir desagradável. Demorou muito para voltar ao castelo, o que o deixou de mau humor. Ao montar o infatigável Bemomoth, ele provavelmente retornou da maneira mais rápida possível. Mesmo assim, perder tempo era um tédio e ele odiava o estresse que isso lhe causava. Recuperar as armas que ele deu à sua criação fracassada certamente não foi uma perda de tempo, ele deveria ser elogiado por isso. O equipamento que ele deu a ela foram coisas que ele recebeu de seu pai, coisas que ninguém mais poderia fazer. Ele não podia deixá-los cair nas mãos de humanos que não conseguiam entender seu valor. Mas, o problema era que não havia mais ninguém que pudesse completar uma tarefa tão importante. Ele não tinha subordinados a quem pudesse confiar tais questões. Era porque todos eles eram fracos. Todos eles eram inúteis. Elfos eram uma raça esplêndida. Seu pai era a prova desse fato, que eles eram uma raça que poderia se tornar mais forte do que qualquer outra. Se dessem fosse um tipo especial de elfo como um elfo elevado ou um elfo lord, ele teria concluído que os outros eram apenas piores e isso seria o fim de tudo. No entanto, não foi esse o caso. Seu pai também era apenas um elfo. Isso significava que qualquer elfo poderia se tornar forte. É por isso que ele não conseguia entender por que os outros eram tão fracos. Como ele poderia provar que os elfos eram a maior raça? Ele só tinha que conseguir algo que os outros pudessem ver. Ele só tinha que fazer deste mundo o domínio dos elfos, daquele que possuía uma linhagem tão reverenciada. Ele exigia excelentes mulheres fortes para isso. Mas, ele não podia ter certeza de quais fêmeas tinham úteros superiores até que as crianças fossem nutridas. Então, ele enviou todos os seus filhos para lutar na guerra, mas quase nenhum deles conseguiu retornar. Ele estava incomodado com o fato de que, mesmo depois de fazer isso por tanto tempo, ele não tinha resultados para mostrar. Uma fêmea se aproximou de dessem, que parecia bastante ameaçador enquanto pensava em várias coisas. Meu rei! O que é? Ele dirigiu sua raiva fervente para a fêmea e então a regalou ligeiramente os olhos com surpresa. O olhar de uma pessoa forte, ou seja, de dessem, continha emoções fortes, especialmente se estivesse cheio de hostilidade ou a intenção de matar. Como resultado, tendia a quebrar os seres mais fracos. Sim, ele não dirigiu sua intenção de matar para ela, apenas sua raiva. Mesmo assim, os seres mais fracos ainda devem ser afetados, embora essa fêmea tenha ficado pálida, ela resistiu. Ela só deveria ser uma mulher fraca. Nesse caso, como ela resistiu à aura dele? Talvez fosse porque ele estava exausto. Ele realmente não se importava, mas deveria recompensá-la por ser capaz de resistir. Então, ele parou para olhar para ela. Dessin era um senhor misericordioso. Como está essa criança? Quem deveria ser aquela criança? O que exatamente ela estava pensando ao fazer perguntas tão sem sentido em vez de primeiro agradecer ao rei por seu trabalho duro depois de uma longa viagem? Ele perdeu a motivação imediatamente. Estou perguntando sobre Hoji. Hoji. Ele não se lembrava de tal nome. Dessin não consegue se lembrar de nomes, porque quase não havia ninguém que fosse digno de ser lembrado por ele. Do seu ponto de vista, lembrar nomes inúteis era um desperdício de memória. Não é que sua memória fosse limitada, mas não faz sentido usar sua memória para coisas sem importância. Na verdade, ele não conseguia entender por que tantas pessoas tentam memorizar coisas inúteis. A fêmea desviou o olhar para o arco nas mãos de Dessin. Então, ela morreu. Algo clicou nele. Era sobre aquele fracasso, aquele que conseguiu morrer apesar de ter lhe dado armas tão preciosas. Ele se sentiu envergonhado que metade do sangue que corria em suas veias era dele mesmo. Não, em vez disso, foi porque não foi mais da metade que ela foi morta por alguém como humanos. Sim, ela morreu. É, isso mesmo. Sua voz tremeu. Ela também estava provavelmente se sentindo envergonhada ao lembrar que seu sangue fluiu através daquela criação fracassada, mas essa falha ainda era mais forte do que ela. Essa mulher deveria ter ainda mais vergonha. Mas era dever do rei dar uma chance às pessoas. Dessin sentiu-se comovido com o congentil ele era, para mostrar misericórdia mesmo para os incompetentes. Venha para o meu quarto mais tarde. Eu vou te dar outra chance. Dessin começou a andar sem esperar resposta. Ele deveria levar essas armas ao tesouro primeiro. Depois que ele voltou do tesouro, Dessin lavou a sujeira do campo de batalha e deitou na cama em seu quarto. Enquanto esperava assim, veio um homem pedindo sua permissão para entrar. Ele não podia ver aquela mulher em qualquer lugar atrás dele. O que é isso? Tenho informações para o rei. A mulher convocada pelo rei, chamada Miugi, cometeu suicídio. Suicídio? Sim. Ela fez isso pulando do castelo. O quê? Ela morreu ao cair daquela altura. Não, eu esqueço que vocês são tão fracos assim. Dessin ponderou um pouco. Ele não conseguia pensar em uma razão para o suicídio dela. Em primeiro lugar, ele tinha acabado de chamá-la para a sua cama, então ela deveria estar alegre. Talvez não seja suicídio, mas em vez disso, ela foi assassinada por alguém que a invejava. Você tem certeza de que é um suicídio? Sim. Temos certeza, pois houve alguém que a viu fazer isso. Dessin pensou por um momento que talvez aquela testemunha fosse o assassino, mas se realmente foi um suicídio, qual poderia ter sido o motivo? Depois de refletir por um tempo, Dessin finalmente encontrou a resposta. Entendo, então é algo assim. Eu entendo agora. Ela se arrependeu de dar à luz uma filha inútil e se matou como um pedido de desculpas, certo? Só ela pode conhecer seus verdadeiros sentimentos, mas você provavelmente está certo, meu rei. O homem respondeu com um rosto inexpressivo. Nesse caso, dê a ela um funeral adequado. Ela usou sua vida para se desculpar depois de tudo. É dever de um rei perdoar os outros. Sou grato pela consideração misericordiosa do meu rei. Dessin acenou com a cabeça majestosamente para o homem que estava se curvando profundamente. Como ele pensava, os reis deveriam ser misericordiosos assim como seres inúteis. Sentindo-se extremamente compassivo, Dessin decidiu recompensar o homem leal na frente dele. Apesar dele não se lembrar de seu nome. Você tem filhas? Sim, eu tenho. Você tem sorte. Envie-as aqui se já forem maiores de idade. Se não forem, sua esposa também pode servir. O homem parecia profundamente comovido. Depois que seu corpo tremeu todo, ele falou como se estivesse tentando espremer as palavras. Entendido, meu rei. Ele saiu da sala e Dessin começou a esquecer aquela fêmea. Ele não se importava com o que acontecia com uma mulher inútil qualquer. E aí E aí E aí E aí